A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. No fim da tarde desta quinta-feira, a Brigada Militar realizou a prisão de um casal que efetuava furtos a estabelecimentos comerciais de Tapes. Segundo informações da polícia, a dupla agiu na loja Lu Presentes e na farmácia São João. Há suspeita de que outros comércios locais também podem ter sido alvo dos criminosos, devido aos produtos apreendidos com a dupla. Dois outros indivíduos que acompanhavam o casal conseguiram fugir. Alguns comerciantes que presenciaram a ação da polícia relataram ter ouvido barulho semelhante a disparos de armas de fogo, embora a Brigada Militar não confirme ter efetuado disparos durante a ação. O casal foi levado para a delegacia de Camacuã para registro da ocorrência.